A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ver todo mundo segurando o seu corpo agora Alô Renan, alô Renan, alô Renanado Da RG, Promozões, Sousa Neto Arrocha comigo assim, ó E por favor, levante o copo Por quê? Dá uma rodadinha, vai Dá um bolinho E dá pra cima Faz a cachaça, que ela libera E você não esquece Pede beijo para antes E dá água e cachaça E ela libera E você tá com medo Levante o copo E dá uma rodadinha E dá um bolinho E dá pra cima Faz a cachaça, que ela libera E você tá com medo De beijo para antes Traz a cachaça, que ela libera E você tá com medo É que a porrazona quer craque E o porró pra cima, vai Uh! Alôž vote em suas missões E os encerUNGs TáISS assumption E a rua de tudo Hey! 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 Enche o som eu quero Nasciago meu Só we got charm E a gente todo rechimbeu É só eu dar um copo E dar um doce praça Sem muita gostadinha Corre, corre com o braço Vai! Dá um doce prazo Dá uma rodadinha Dá um olhinho E dá marzinho Achaça a cachaça e a lágrima Se você tá com medo Que me joguei o velho Se faz a cachaça e a lágrima Se você tá com medo Que me joguei pra você Dá uma rodadinha Dá um olhinho E dá marzinho Achaça a cachaça e a lágrima Se você tá com medo Que me joguei o velho Que me joguei a cachaça e a lágrima Se você tá com medo Que me joguei o velho A lojinha da cor da Lágrima de placa Vai! Vamos, vamos, vamos! E como eu sou o homem de som Eu quero bem aprender Pode chamar a som Deixa o meu velho Deixa o seu velho Que me joguei o velho Que me joguei o velho Eu quero levantar no copo E dá marzinho Dá uma rodadinha Dá um olhinho E dá marzinho Achaça a cachaça e a lágrima Se você tá com medo Que me joguei o velho 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 Dá uma rodadinha Dá um olhinho Dá um olhinho E até marzinho Achaça a cachaça e a lágrima Que me joguei o velho 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 Trato de corró 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 Bora se ar, não Bora, Robin Fica que chiquitinho Ai Bora balançar, corró Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá aqui no forró, eu não entendi isso. Vai, Thiago! Fica na barra, faz o que você quer ver. E sempre tá com tu, ai, com a guitarrinha. E se a mulher forrar, tem a canção de cima, pode balançar, ai, com a guitarrinha, a guitarrinha, a guitarrinha. A guitarra, a guitarra, a guitarra A guitarra, a guitarra, a guitarra A guitarra, a guitarra A guitarra, 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 a guitarra A guitarra, a guitarra, a guitarra A guitarra, a guitarra A guitarra, a guitarra A guitarra, 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 a guitarra, a guitarra, a guitarra A guitarra, a guitarra A guitarra, a guitarra, a guitarra A guitarra, a guitarra, a guitarra, a guitarra, a guitarra E bora dançar, ah, ai É da cor, mas não Grafina do Morro E bora Para mais sucesso, tem alguma ciumenta Alguma ciumenta aí embaixo As meninas que estão aqui Que estão aqui mais pertinho do palco Tem alguma ciumenta aí? Vocês são ciumentas? Ela é ciumenta? Vocês aí atrás, tem algum ciumento ou ciumenta aí? Ela é ciumenta? Rapaz, eu não sou ciumenta Mas dizem que essas são as piores E eu digo assim, ó Tá claro, você não existe sem mim Eu não resisto sem você Então vamos assumir Soltar a voz e dizer Sou ciumenta mesmo Sou ciumenta mesmo Isso não é defeito É meu jeito de amar Sou descarada mesmo Apaixonada mesmo Se você for embora É meu jeito de buscar É meu jeito de buscar É meu jeito de amar Eu não vou falar que hoje eu sou É seu medo A gente está só complicando Se namorando Se separando E voltando Outro dia o nosso amor É desse jeito Com as brigas Com o desejo E se você for Sinto energia Você morre fora Ou já tem noitinho Vou te lutar Vou te lutar Vou te lutar Chorando E se você for Não vou te lutar E se você for A gente está só complicando Se namorando Se separando E voltando E o dia o nosso amor É desse jeito Com as brigas Com o desejo E com o desejo Agora falou Só que você não existe sem mim Eu não existe sem você Então vamos assustar Se faltar a hora de dizer Sou minha glória 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 É meu jeito de amar Sou descarada mesmo Apaixonada mesmo Se você for Sinto energia Sou minha glória 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 Agora, Renato, é craques do forró Uhá, mozada, novamente quero dizer, quero agradecer aí A galera da RG Promoções, Souza Neto, nosso amigo Renato Por estar trazendo craques do forró novamente por essa região aqui Craques do forró que estava viajando para a Bahia, para outros bancos, não é mesmo, Paula? O Paula é um síndrome do assílio, está de muitos anos Obrigada pelo carinho, presença da galera de Marangá, Pinchero A galera de Pacatuba e Fortaleza que estão aqui Está tudo misturado aqui hoje, está só o filé Pois é, agora eu vou chamar aqui para vocês conhecerem meu parceirinho Bora, Tiaguinho, bora cantar, meu filho Bora, menino, estou chegando Bora, meu sítio, bora, meu chão Isso aqui é craques do forró, menino Marquinhos da Vigazinha, em nome de TUTU, CETES, gravações Vai, será nós Vai, será nós Bora, se vai, menino Puxa, meu materno Vá Isso aqui é craques do forró, menino Bora dançar Bate agora, Matrão 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 Amém. 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 Eu vou te dar, segurar a sua mão Assim ó Marou o amor Me esponja e me esponja Carro de me esponja Amor se eu amar Eu te lhe darei 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 Amigo! Tá certo? Duas pra vocês Agora vamos fazer o seguinte Vou fazer o seguinte aqui com vocês Eu quero mandar um abraço especial pro meu amigo Souza Neto, QQ, Pocho Trevo, Marquinhos Raparegueiro Bruno, Mato Peças, Paraíba Bacu de Ouro, Batata Moral Outro vídeo da Bacinhos que tá gravando tudo Tá certo? E eu quero agora o seguinte Eu quero agora o seguinte Eu quero que a galera lá de trás e a galera aqui da frente Quem tá abrindo aí agora Segura seu corpo Eu quero que todo mundo segurou o corpo As meninas aqui, as meninas Bora todo mundo agora levantar Olha, já tá preparado Já tá com o corpo na mão Bora, todo clube agora com o corpo na mão Deixa eu fazer uma pergunta Quem é do Maranguap aí? Levanta o braço pra mim Vem só do Maranguap Vocês são todos do Maranguap De Pagatuba E de Fortaleza Vai, me sou um beijo pra você também Me sou todo mundo agora com o corpo na mão Que eu vou dizer assim, ó Cortou aí, Marquinhos, vai Meus cabos lá, me sou um beijo pra você também Dá uma rodadinha Vem Dá um gole Vai, vai, vai Traz a cachaça Vem cá lá e pega Pega, 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 pega Para a mão, para tudo Foi só uma preparação Agora vamos fazer valendo, bora Tô, tô com o legal do copo Tô, tá tudo com o copo assim agora Bora, aqui na frente, lá atrás Tô, tô com o copo assim Agora vamos fazer valendo, bora Oh Amém. 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 Amém.